Olá, boa tarde. Na oitava-feira nacional da agricultura familiar e reforma agrária que ocorre no Rio de Janeiro, o público pode comprar e degustar produtos típicos de diversas regiões do país. Produtores de queijo e goiabada comemoram o sucesso de seus negócios graças ao empréstimo do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E o consumidor pode saborear a famosa dupla Romeu e Julieta. Um dos lugares mais procurados do Brasil rural contemporâneo é aqui, a Casa do Queijo, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Aqui, os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre o processo produtivo dos queijos. No ambiente decorado, é possível encontrar esses latões de queijo e também as prensas. Aqui são fabricados queijos artesanais de Minas. São, ao todo, 15 expositores que oferecem aos clientes pequenos pedacinhos de queijo para que eles possam conhecer os sabores diferenciados. Um desses expositores é o Oswaldo Mourão. Ele é do sudoeste de Minas Gerais. E então, você, há cerca de seis anos, tomou o empréstimo no PRONAF e, com isso, conseguiu comprar cerca de 20 vacas? 20 vacas. E como isso mudou a sua produção? Com essas 20 vacas que eu comprei, a produção foi aumentando, fui conseguindo comprar mais e, hoje, graças a Deus, já vai ir. Você produz, em média, quantas peças por dia, por mês? Uma média de 50 peças por dia. Vai dar 1.500 peças, mais ou menos, por mês. E a sua empresa faz parte de uma associação da região do Serro? Do Serro, que é a Ampax. E são quantos municípios nessa região? São dez municípios. São vários associados fabricantes de queijo? De queijo Minas Artesanal. Fala um pouquinho do seu produto. Ó, é um queijo com... já está com indicação geográfica, já está saindo. Saíno. É um queijo fabricado de leite cru e já tem as características do lugar propício, por causa de altitude, vegetação. E o que você acha, Osvaldo, que uma feira como essa tem ajudado a promover o seu produto? Sim. E a divulgação também, né? Do nosso produto. Você trouxe quantas peças? Quantos quilos pra cá? Média de 300 quilos. 300 peças. E espera voltar sem nada? Uai, os outros anos foram todos vendidos. Esse ano eu espero que sim. Muito obrigada pela entrevista. E queijo combina com o quê? Com goiabada. Aqui na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária tem uma especial. Aqui são 300 quilos que foram produzidos por você, Felipe, né? Felipe, você é de que região aqui no Rio de Janeiro? Eu sou de Cachoeira de Macacu, interior do Rio de Janeiro. E você produziu essa goiabada em quanto tempo? Ah, em 5 horas. Produziu essa 300 quilos de goiabada. E foram cerca de 250 goiabas? 250 quilos de goiaba, 260 quilos de goiaba. Sim, agora fala pra gente. O que o público tá esperando? É pra comer isso aqui antes de domingo? Isso, sábado eu vou tirar ela pra dar degustação e vender aquilo pro pessoal. E a intenção de fazer essa goiabada pra essa feira, porque é um evento que foi feito no Rio de Janeiro. Eu que sou morador do estado do Rio e do interior de Cachoeira de Macacu, quis fazer mais uma novidade pro evento, né? Que é essa goiabada de 300 quilos. Felipe, o seu empreendimento ganhou uma força depois que você tomou há cerca de dois anos, um empréstimo do Pronaf, do governo federal? Sim, eu peguei um empréstimo do Pronaf, pegando as minhas máquinas, uma caldeira, um tacho e uma despoupadeira, que eu não só produzo a goiabada, eu produzo uma polpa de goiaba também. E com esse empréstimo, evoluiu muito a minha água indústria. O produto ficou com qualidade, é tudo de inox, tudo limpinho. Felipe, você vai ter quanto tempo pra pagar esse empréstimo? Eu vou ter... é um ano de carência, a gente tem no máximo oito anos de carência pra pagar esse empréstimo. E os juros, como é que você classifica? Sim, é um juros ótimo, pra produtor rural não tem coisa melhor, são 2% ao ano pra você pagar. Será que depois que você pagar esse empréstimo, você vai tomar um outro empréstimo? Com certeza, é... o valor que o federal dá pra produtor, pra agricultura familiar, é ótimo. E com certeza eu vou ampliar a minha fábrica, pegando mais um financiamento do Pronaf. Você recomenda? Com certeza. Muito obrigada. Mais informações sobre o Pronaf, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, você encontra no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. NBR, na cobertura do Brasil Rural Contemporâneo. E até domingo, a TV NBR transmite ao vivo os debates e shows da Feira Nacional de Agricultura Familiar e Reforma Agrária. E você também pode acompanhar a cobertura pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr e twitter.com.br tvnbr. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.